Valdo Rodrigues, conhecido como Birubiro, tinha 32 anos. Ele foi encontrado morto neste final de semana próximo a uma pedreira com várias marcas de tiros, sendo um deles na cabeça. O crime aconteceu no bairro Anajá, na cidade de Piripiri, norte do Piauí. Segundo informações de testemunhas, Valdo foi chamado por alguns indivíduos para o local do crime. Era noite, quando disparos de arma de fogo foram ouvidos. No dia seguinte, o homem foi encontrado sem vida. Objetos que estavam perto do local evidenciam que a área é usada para uso de drogas. O corpo foi periciado. A mãe de Valdo revela que ele era usuário de drogas e que não merecia este fim e pede justiça. O que fizeram com ele? Como é que era seu filho aqui? Ele usava droga. Ele bebia e usava droga. Mas quando ele estava, não estava bebendo, ele era uma ótima pessoa aqui na minha casa. Birubiro também tinha passagem pela polícia por assalto. E aí E aí Obrigado.